Há dias assim que nos deixam sós A alma vazia, a mágoa na voz Gastámos as mãos, tanto as apertámos Já não há palavras, foi do tanto a escalarmos Há uma canção, que não te cantai Versos por amar poes, que nunca inventei Quem nos pôs assim, a vida a escalar Quem te levou roubou-me, mas de ti Não sabe nada Há dias assim, não há o que esconder Recear palavras, amar ou sofrer Ocultar sentidos, fingir que não há Há dias perdidos entre cá e lá Há uma canção, que não te cantai Versos por arremar poes, que nunca inventei Quem nos pôs assim, a vida a escalar Quem me levou roubou-me, mas de ti Não sabe nada Sei que um dia Saberás Que a vida é uma só Que a vida é uma só Não volta atrás E aí 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 Obrigado.